Já estão abertas as inscrições para a segunda edição do Brevemente. O concurso Universitário de Design e Multimédia de 2012 vai distinguir com o Prémio Semana Cultural da Universidade de Coimbra o trabalho que melhor representar o tema Viver é preciso, navegar não é preciso. O objetivo deste concurso é mesmo que toda a comunicação visual seja reconhecida, exigida e avaliada por um júri multifacetado e com grande qualificação na área da comunicação visual. Os trabalhos devem ser entregues até dia 28 de maio e os prémios vão ser divididos pelas categorias Livre, Social, Movimento e Estacionário. O concurso está dividido em cinco categorias. Uma categoria Livre, onde todo o tipo de obras poderão participar incluindo curtas-metragens, documentários, cartazes, desdobráveis, livros que as pessoas que tenham executado dentro do seu âmbito académico ou do seu âmbito profissional, desde que os participassem aos estudantes. A categoria Social, em que o trabalho que tenha um relevo para melhorar o cotidiano social ou seja inserido numa obra de cariche solidário poderá ser avaliado dentro desta questão. A categoria de Estacionário, onde todo o formato impresso poderá encaixar nesta categoria desde os dígitos operáveis, altapontas, livros, encartes, tudo o que no fundo seja design gráfico e a categoria Movimento, que no fundo complementa a categoria Estacionário desde separadores de televisão, identificadores de conteúdo, um genérico, um spot promocional. Todos estes tipos de trabalhos encaixarão nesta categoria. A quinta categoria é a categoria da 14ª Semana Cultural da Universidade de Coimbra. Navegar é preciso, viver não é preciso. Os trabalhos que melhor retratarem este tema poderão ser avaliados e premiados e não implica que não possam ganhar duas categorias. A organização do concurso universitário de design e multimédia é uma parceria do Centro de Estudos Cinematográficos da Associação Académica e da TV AAC. A entrega de prémios vai decorrer no dia 9 de junho, no Museu da Ciência, em Coimbra. Legenda Adriana Zanotto